Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Iniciamos na noite desta quarta-feira O programa Boa Noite, Meu Jesus E eu lhe faço um convite Se inscreva em nosso canal do Youtube Padre Alex Nogueira Acompanhe o programa Boa Noite, Meu Jesus No canal do Youtube E assim também divulgue Esses nossos vídeos de evangelização Para que sempre possamos estar Unidos com você E por você, elevando Nosso coração até Deus Rezemos o Salmo 26 Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo Atendei por compaixão Meu coração fala convosco confiante E os meus olhos vos procuram Senhor, é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face Nós procuramos a face de Deus E queremos encontrar nela O nosso sustento E a nossa vida Por isso, Senhor Ouvi o apelo Atendei por compaixão Confiamos nele E iniciamos esta oração da noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quarta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta De São Paulo aos Coríntios Capítulo 6 Versículos de 1 a 3 Quando um de vós Tem uma questão contra outro Ousa deixar-se julgar Por injustos Em vez de recorrer aos santos Não sabeis Que os santos Julgarão o mundo Ora Se o mundo está sujeito Ao vosso julgamento Seríeis acaso Incompetentes Para julgar questões Tão insignificantes Não sabeis Que julgaremos os anjos Quanto mais As coisas desta vida Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo faz uma advertência A comunidade dos Coríntios Porque entre a comunidade cristã Existem alguns desentendimentos E diante desses desentendimentos Eles procuram Juízes civis Para resolver o problema deles E esses juízes são então pagãos Por isso então São Paulo diz assim Que eles estão levando as coisas Para os injustos julgarem Aqueles que são os juízes civis pagãos Que não conhecem a fé cristã E dentro daquela comunidade Eles deveriam aprender A resolver estas questões Sempre no amor Na verdade Na justiça Ensinados por Jesus Assim Nós aprendemos Que em nossas comunidades cristãs É preciso reinar sempre O amor Mesmo que seja difícil Mesmo que seja exigente Mas nós somos Seguidores de Jesus E em todas as circunstâncias É preciso colocar O amor Ensinado Por Cristo Acima de tudo Ao final deste dia Façamos o nosso exame de consciência E verifiquemos Se temos verdadeiramente Buscado amar De coração sincero Porque às vezes Nós amamos por obrigação Ou às vezes Nós amamos Só para cumprir o protocolo E às vezes até Mentimos Que não seja assim Em nossa vida Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho amado meus irmãos Como Jesus nos ensinou Tenho amado meus inimigos Peço com fervor A virtude do amor Em minhas orações E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê lá e por nós esta noite Boa noite Boa noite Nossa Mãe Nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Agora e na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja a tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Influenando no Minha Com a graça divina Jendê Seja Boa noite Obrigado.